Graça e paz, amados irmãos, um bom dia. Na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, mais uma vez, com o programa Devocional Diário. Estamos lendo, meditando no Evangelho de João. Nós vamos ler hoje o capítulo 3 do Evangelho de João. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter-te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemus respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade, na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. quem crê nele não é condenado, porquanto não crê, ou melhor, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que Deus continue abençoando a todos os nossos irmãos, essa escritura maravilhosa. E nós estamos aqui de forma até improvisada para manter o devocional hoje, aqui no quarto de hotel. E, portanto, com um cenário improvisado. Eu amo muito esse trecho da Bíblia, que traz uma das escrituras mais conhecidas e mais tremendas da Bíblia, que é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu gostaria de pensar um pouquinho sobre esta luz, sobre a luz que veio ao mundo. A luz, ele disse, eu sou a luz do mundo. Em João, capítulo 8, versículo 12, quem me segue nunca andará em trevas. Ainda em João, capítulo 9, versículo 5, ele diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Também em João, capítulo 1, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarem. Agora, quando nós olhamos num contexto amplo da escritura, nós percebemos a relação direta de Jesus com sua palavra. Porque o Salmo 119, versículo 105, nos mostra a palavra como sendo luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Isaías 9, 2 nos diz que o povo que caminha em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra, da sombra da morte raiou uma luz. Salmos 36, versículo 9, pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz. A luz foi enviada, a luz veio ao mundo, mas, de forma insensata, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Que coisa insensata de se fazer. Preferir as trevas do que a luz. Mas, por que eles amaram mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. Porque todo o que faz o mal aborrece a luz. e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Porque uma vez que você vem à luz, todas as suas obras elas são manifestas, elas ficam evidentes, e, portanto, elas serão reprovadas se forem más. o evangelho nos mostra aquilo que nós somos, é como o homem olhando-se no espelho e vendo o quão sujo está. A palavra de Deus é esse espelho que mostra a nós o quão sujos podemos ser. e então uma vez na luz as obras más são reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Aquele que pratica a verdade deseja que suas obras sejam manifestas e ele não tem do que e o que esconder porque as suas obras são feitas em Deus. Guarde isso ao longo desse dia. A luz veio ao mundo. Você não precisa andar em trevas. A luz tem brilhado. A luz do evangelho brilhou nesta nação. A luz do evangelho brilhou no mundo inteiro. E portanto você não precisa andar tateando pela escuridão. Que Deus te abençoe nesse dia. Nós vamos orar juntos por mais esse dia e pelos pedidos que temos recebido aqui. Keilane Dias Zambelli também Orlando Dias dos Santos Estela Costa Nogueira e pedindo todos pedindo a intervenção de Deus além dos demais que já temos anunciado aqui em nossas programações. Nós vamos falar com Deus. Senhor Jesus amado Pai Celestial nós mais uma vez estamos na tua presença Pai te dando graças pelo dia que o Senhor nos tem dado e levantando ao Senhor esses pedidos de oração que são enviados sempre pessoas que estão clamando pedindo precisando de uma intervenção precisando da mão do Senhor em sua saúde ó Deus em sua vida conjugal em sua vida profissional financeira Pai bendito entre em cena por cada um desses irmãos da libertação a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo também meu Deus nós rogamos pelo dia de hoje as bênçãos de Deus sobre cada família que o Senhor conduza o nosso dia em todos os momentos que o Senhor esteja sempre à frente ó Pai livrando de todo mal e perigo ao longo desse dia em nome do Senhor Jesus Cristo nós rogamos a Ti estas bênçãos amém Senhor amém que Deus abençoe a todos os irmãos nós tivemos aí alguns probleminhas de conexão não sei se a transmissão foi até o fim mas caso contrário nós estaremos subindo esse programa aí para o canal na íntegra então aqueles que vão assistir na sequência Deus te abençoe um excelente dia na presença de nosso Senhor Jesus Cristo que o seu dia seja repleto das bênçãos de Deus Deus abençoe e até logo mais à noite à noite nós estaremos ali na cidade de Rio Claro às 20 horas com mais um culto um movimento do espírito será maravilhoso ali na casa do irmão Zezé e da irmã Neuza hoje às 20 horas e amanhã às 19 horas na casa da irmã Sidinha e do irmão Joy ali em Juquiá São Paulo Deus te abençoe e até hoje à noite se Deus permitir o irmão Joy Obrigado.